Oi, oi galera! Iniciando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é o seguinte. É uma coisa que a mulherada sempre pede, quando eu deixo caixinha e tudo mais. Pra gravar vídeo fazendo maquiagem, como eu faço minha maquiagem, mostrando como eu faço, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês, mulherada, como que eu faço minha maquiagem. Já tô aqui com minha caixa, com as coisas, vou estacionar aqui, estacionar, como eu já falei, né? Como se fosse carro, né minha gente? Vou colocar a câmera aqui, minha gente. É tudo no improvisamento, que é desse jeito. Tô aqui com minha caixa, é de sapato, minha gente, porque eu não tenho uma bolsinha assim, um necessaire, que caba minhas coisas tudo. Aí por onde eu começo? Eu começo por hidratar a pele. Eu já lavei o rosto bem lavado, porque eu tava tomando banho ainda agora, tomei banho. Aí eu começo hidratando o rosto. Sei que quem vai mais gostar desse vídeo, né? É a mulherada. Que eu tenho certeza que foi elas que pediram, né? Pra fazer o vídeo mostrando como eu faço minha maquiagem. Jubileu, meu filho, não atrapalha não. Desce daí, vai. Ô senhor. Jubileu? Jubileu, meu filho. Não atrapalha não. Eu não acho outro lugar pra tu deitar. Aí eu começo, minha gente, hidratando a pele. Eu já tinha lavado o rosto com sabonete, pro pra lavar o rosto. Espero que vocês vão assistir o vídeo, viu? Dá um trabalhozinho fazer maquiagem, minha gente. E a demora que não é, né? Vou tentar fazer meio corrido pro vídeo não sair tão grande. Mas vai dar certo. Base agora, minha gente. Minha gente, antigamente eu sempre errava no tom da base pra comprar. Sempre comprava branca demais. Aí, minha gente. Aqui diz que é pra gente dar batidinha. Mas eu não tenho muita paciência. Aí, às vezes. Eu pego. E dou uma espalhada mesmo, né? Porque... Minha gente, toda vez que eu vou fazer maquiagem. É em cima da arbuste. E o povo fica me avexando pra sair. Rapaz, mas me dá raiva. Tipo, quando eu for sair por lugar, eu tenho que... Me maquiar com... Ou começar a me arrumar com bastante tempo antes. Porque senão me atrasa toda. Porque demora na maquiagem pra fazer, né? Acho que vocês, mulherada, sabem, minha gente. O trabalho que dá pra fazer maquiagem. Minha gente, o pior que se fosse uma corra que a gente fizesse. Se fosse durar por um bom tempo, assim. Até dura. Mas aí a pessoa não vai dormir maquiada, né? Tem que sempre tá tirando. Quando chega do lugar. Aí... Minha gente, eu fico imaginando assim. É quem não sabe se maquiar que tem que pagar, né? Porque, tipo... Eu acho muito caro. Porque a unha. A gente acha caro a unha pra fazer. Mas a unha dura mais tempo. Agora a maquiagem. Que a gente faz pra ir pra um evento, né? E aí... Na hora que chega, tem que lavar o rosto pra tirar. Aí eu acho caro por isso. Porque é uma coisa que a gente usa por muito pouco tempo. Porque tem que tirar. Não pode ficar dormir maquiada, né? Nada do tipo, né? Minha gente, passei uma base aqui. Eu nunca encontrei, minha gente. Uma base. Boa, boa, boa. Pra cobrir todas as minhas manchas. Tipo, cobre. Mas não cobre todas, entendeu? Não fica tão bom. Aí eu venho com corretivo aqui agora, minha gente. Que olheira... Só ela tem, né? Demar, minha gente. É porque eu tenho insônia. Eu não consigo dormir de noite direito. Ai, é mil e uma preocupação na cabeça. Vocês sabem como é que é, né? Uma ilifamia é bicho que sofre, minha gente. É conta pra pagar. É isso. É aquilo. O outro. E... É faturas chegando. É conta, minha gente. Não é brincadeira, não. Outra coisa não bate na porta da gente, não. Agora, conta pra pagar. Vai, não vai. Aparece uma. Minha gente, não fica tão bom que as minhas olheiras aqui só... Elas são bem fundas, né? Tipo, porque eu tenho muita insônia. Eu não consigo dormir direito aí. Nem corretivo, tampa as pó. Mas tudo bem. Já passei hidratante. Deixa eu passar aqui agora. Minha gente, eu faço maquiagem. Tipo, tem gente que começa de um jeito, aí vai pra outro. Aí, tipo... Assim, tem o seu passo a passo. Eu não. Eu, tipo, eu passo a base. Depois eu passo o corretivo. Aí, depois eu já venho com blanche. Assim, eu, tipo... Eu não faço, assim, um passo. Minha gente, esses foguem comemoração. Porque é mesmo, pelo amor de Cristo. E esses foguem, Jubileu. Jubileu, ainda bem que tu não é cachorro. Porque cachorro tem medo de folga. Não é mesmo? Eu já tinha corrido essas horas. Deve ser, minha gente. Que tem esses fogarelos. Eu não sei o que que é, não. Não sei se é porque é final do ano. O que que é. Eu não tenho a mínima ideia. Depois do blanche, eu venho com... Eu uso a mesma coisa. Mesmo pincel, minha gente. Aí, eu venho com um contorno. É contorno que se chama? Meu Deus. É contorno mesmo. Eu acho que é isso. Aí, eu passo embaixo aqui. Minha gente, eu faço assim. Fica melhor no espelho. Porque aqui, tipo, eu tô vendo só no celular. Não sei como é que vai ficar muito... Se vai ficar muito bom, não. Mas, lá vamos nós, né? Tomara que fique bom, né? E é isso, minha gente. Aqui, agora eu venho com o pó. Dalvinha, tu usa sempre o meu pincel. Eu tenho outros pincel aqui, minha gente. Mas, eu vou usar esse aqui mesmo. Não tem nada não. Dá certo. Eu sou acostumada a improvisar aqui com os pincéis. Meu pincel acabou de cair a coisa, minha gente. Tu encaixa aqui o pauzinho. Ah. Desse jeito, minha gente. Minhas coisas são assim. É tudo no improviso. Mas, dá certo. Agora, eu venho aqui. Ui. Eu esclarei mais essas olheiras. Porque, pelo amor de Deus. Minha gente do céu. E esse tanto de fogo? Sei nem o que aqui tô comemorando. Aí, aqui. Agora, eu venho pra... Pra sombra, minha gente. Deixa eu ver. Ah, achei o pincel. Eu lá tô suando. Sua a ação aqui, ó. Suando. E eu esqueci de passar pó aqui. Peraí. Suar menos, né? Agora, eu venho com a sombra. Vou usar essa cor bem aqui, minha gente. Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa cor bem aqui. Morar em cidade, eu vou dizer, minha gente. O arregaço é grande. Porque é fogo. Tô falando? É fogo. É... É carro. É... Minha gente, olha. Eu vou dizer uma com vocês. A pessoa acostumada morar na casa. Fala capacidade pra esses movimentos, eu vou dizer. O movimento aqui é pesado, minha gente. Na cidade. Eu ainda não me acostumei, não. Mas vai dar certo. Vou passar um pouquinho desse aqui, minha gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Desse. Ele tem um brilhozinho. Minha gente, eu amanheço tudo e acordo com as pálpebras tudo inchadas. Nem dormo direito, nem nada. É um ribulis, olha. Né, gente? Se o vídeo ficar grande, você é racista a si mesmo, viu? Assista a si mesmo. E deixa eu falar pra vocês, né? Só a mulherada que é pra assistir. Não me maquia não, viu? Pra assistir a geral. Todo mundo. Eu quero todo mundo assistir o vídeo. Deixa eu dessa mania de vocês ficarem pedindo vídeo pra gente gravar. E a gente gravar, vocês não iam assistir, viu? Eu tô de olho. Eu tô de olho em vocês. Gente, eu vou usar esse aqui, ó. Na boca. Pra dar uma cozinha. Débora me rapitou o outro, minha gente. Esse aqui deixa a boca roxa. Tipo, ele é um... Que coisa é esse do que mesmo? Ó, vocês vão perceber. Não é aquele rosinha. Ele é outra cor. E eu não sabia. Comprei os dois achando que era duas cores só e chegou aqui e não era. E é sobre isso. Agora deixa eu ir ver aqui pra sobrancelha, minha gente. Pra sobrancelha, que nem o rádio. Isso é assim que chama, minha gente? Sobrancelha. Não, sei não, minha gente. Mas é isso aí. Aí, aqui eu vou passar um pouco. Minha gente, eu não sei se vai dar pra fazer essa coisa aqui direito. Na sobrancelha, olhando só por o celular, não. Mas, peraí. E jubileu sempre atrapalhando. Meu filho, dá licença. Tua mãe. Tá trabalhando, meu. Vem aqui, eu que não enxergo. Aí sim. Tá mais ou menos, né? Peraí, minha gente. Que eu tenho que meter a cara aqui no celular pra ver se enxergo. Porque o ser humano, eu enxergo pra fazer as coisas no spray, minha gente. No celular, nem tanto. Mas vai dar certo. Minha sobrancelha, minha gente, ela quase não tem cor. Aí, eu vou lá e papar com sombra pra escurecer mais, sabe? Desse jeito. Galera, se você estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada. E é isso, minha gente. Bola pra cima. Minha gente, eu não tô enxergando, não, mas... Assim. Não tá ruim de todo, não, né? Pra mim, que tem uma mais clara do que a outra. Não sei. Também é um ser humano. Não enxerga direito. Agora, minha gente, eu vou passar aqui a pruma. Tá acabando a bichinha, meu Deus. Minhas coisas de maquiagem acabam muito rápido. Por quê? Porque eu me maquiei muito, minha gente. É que eu digo assim, mas esse dia até que eu tô sem me maquiar. Porque... Porque, minha gente, eu não tô saindo pra lugar nenhum. Só em casa mesmo. Agora vem de rímel. Minha gente, eu comprei um delineador líquido. Nunca consegui fazer pra prestar, pra ficar bom. Sempre um oi fica bom, o outro fica ruim. Aí depois comprei uma canetinha que dizem que facilita, né? Tá ali. Não consigo usar também, não. Se tem uma coisa que eu não consigo é fazer delineada. Eu até tento, mas não dá certo, não. Ai, peraí, minha gente. Pronto, consegui. E é isso, minha gente. Eu acho que eu finalizei. Deixa eu só secar aqui. E eu batendo, aí sim. Mas não sai, não. Ah, falta um pouquinho de iluminador. Peraí. Eu acho que vocês já se cansou de ficar olhando pra... Vão se cansar de ficar olhando pra isso aqui, né? Ai. É vocês que pedem, viu? É vocês que ficam pedindo uma coisa. Então, aí depois vocês não querem assistir. Vocês vão assistir o vídeo, viu? Eu prendi o cabelo pra trás, minha gente. Porque eu tô esperando ele secar pra mim e pranchar. Porque todo dia eu digo que vou pranchar e nunca prancho. Então, esse é o resultado da maquiagem. Não ficou lá essas coisas. Como eu falei pra vocês, não tem... Como é que eu quero dizer, Jesus? Não tem... Base que tampa minhas manchas no rosto, minha gente. Assim, ó. Mas tudo bem. Deu uma melhorada. Deu uma minimizada. E aí, vocês me deixam nos comentários. Se vocês querem mais vídeo assim. Deu me arrumando. Arrume-se comigo. Ou fazendo maquiagem pra ir pra algum evento. Ah, falando em evento, vai ter a formatura, né? Que dia é, meu Deus? Próximo sábado. Sábado. Passando esse. É. E eu quero ir. Se vocês quiserem ver também a roupa que eu vou vestir. O calçado. E fazer na make. Que vocês me falem aí nos comentários. Que eu posso estar gravando pra vocês. No dia de eu estar me arrumando, viu? Pra vocês verem. Meu vestido ainda precisa dar uns ajustes, né? Porque eu comprei. Eu achei que eu tava mais gorda. Mas eu não tô tão gorda. Quer dizer, eu tô gorda. Mas não tô tão gorda. Aí, eu vou dar uma apertada nele. Aí, se vocês quiserem. Eu posso estar gravando. O vídeo de arrume-se comigo. Pra ir pra formatura. E é isso, minha gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nada. E assiste o vídeo até o final, viu, galera? Falou. Até o próximo vídeo.